Bom dia, Paulo. É isso mesmo? Paulo, em Alfenas, aqui no sul de Minas, próximo aqui da cidade de Piuí, aconteceu uma queda de um elevador em uma igreja lá em Alfenas, Paulo. O cabo de aço se rompeu e o elevador caiu de uma altura de 7 metros. Dentro do elevador estava um casal e duas crianças, Paulo. Uma de 9 e uma de 1 ano e 9 meses. Tá certo, João. E o pessoal ficou ferido? Saíram em leso? Como que foi? Quem que fez o resgate? Isso mesmo, Paulo. De acordo com o corpo de bombeiros, as crianças saíram ilesas, mas os pais tiveram ferimentos. A mãe, inclusive, teve uma fratura exposta na perna e foram levados para o hospital de Alfenas, Alzira Velano. E, ainda de acordo com os bombeiros, não se sabe se tem o alto de vitrissoria do corpo de bombeiros no elevador da igreja. Tá certo. Que situação assustadora, então, para essa família, né, João? João, agora mudando de assunto, lá na...